Agosto, 30 anos do SBT. Oi, oi. Oi? Esses dois nerds têm uma nova vizinha. Eu tô muito impressionada. Também tem quadro, você gosta de quadros, esse é o meu. Com ela, é muito fácil ter aulas de biologia. Eu sou um homem, ela é uma mulher. Mas não são da mesma espécie. Mas para eles, tudo é muito relativo. Nossos filhos vão ser lindos e inteligentes. Não esqueça de imaginar. Big Bang, a teoria. Estreia próximo sábado, 8h15 da noite.